2024 chegou e eu desejo a você e toda a sua família um ano de paz, muita alegria e muitas realizações. Que seja um ano abençoado para todos nós. E você continue ligado aqui com muita informação na TV Antena 10. Que este novo ano seja de muita prosperidade, de muita paz, de muito amor, de muita serenidade. É que eu desejo pra você, telespectador da TV Antena 10. Oi gente, passando aqui pra desejar um feliz ano novo pra todos vocês, um ótimo 2024. Que seja um ano repleto de amor, de felicidade, de muita saúde pra todos nós. Olá pessoal, desejar pra todo mundo um feliz ano novo. E que em 2024, várias realizações e vários projetos pra todo mundo aí, seja um sucesso. Olá, eu quero aqui em nome de toda a equipe do Pode Entrar, agradecer a Deus por um ano maravilhoso que foi o ano de 2023. E desejar que 2024 seja um ano ainda mais repleto de muita saúde, de muita fé e paz em todos os corações. E a gente se encontra em 2024. Beijos! Feliz ano novo pra você de casa. Que esse 2024 seja o ano de muita saúde, que é o mais importante e o resto a gente corre atrás. Mas também de muita fé, muita perseverança pra que a gente consiga alcançar os nossos sonhos e objetivos. Que este ano seja ainda melhor do que o ano de 2023. Olá, amados amigos e amigas. Eu quero desejar você e a sua família um feliz ano novo. Que em 2024, Deus realize tudo aquilo que for bom e necessário para cada um de vocês. Beijo! Obrigado por tudo! E a palavra desse ano pra mim, no meu coração, pra minha família, é gratidão. Gratidão a você que me acompanha todas as manhãs. Gratidão a você que responde aqui junto comigo também, junto com o Bom Demais. Então, um excelente 2024 pra você. Gratidão, meus amores, meus amigos. E a gente se encontra! 2023 foi um ano muito feliz de realizações, de coisas boas. E pra 2024, esperamos que seja um ano melhor ainda, com muita felicidade, prosperidade, alegria. E principalmente, muita saúde, seja ela física ou mental, pra todos os telespectadores da TV Antena 10. Que 2024 seja um ano de muita paz, de muita felicidade. Que Deus traga muitas bênçãos pra nossa vida e pra toda que é a redação da TV Antena 10. Olá, meus queridos e queridas. Que 2024 venha com muita paz, saúde, alegria, harmonia e tudo o que há de melhor nessa vida. E vocês continuem ligadinhos na TV Antena 10, vai ter uma programação muito especial pra você. Feliz ano novo! Olá, amigos! Que 2024 seja um ano de muita paz, saúde e prosperidade. E que você continue ligadinho aqui na programação da TV Antena 10. Um forte abraço! Quero desejar um feliz ano novo pra todos meus amigos aqui da TV Antena 10. E a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E a todos aqueles que me pertencem. E desejar um feliz ano novo pra todos. Quero desejar um ano novo de felicidade, de paz, de alegria, de harmonia. Em especial, a minha família, que nós vamos passar todo mundo junto. Feliz entrada de ano novo! Alô, pessoal! Feliz 2024! Tudo de bom pra vocês, pra família de vocês. Deus abençoe. E pra minha família também, que esse 2024 seja repleto de saúde e paz. Deus abençoe a todos. Um abraço! Feliz 2024! Muito amor, paz, saúde e serenidade. Olá! Quero desejar um próspero 2024 a todos. Em especial, a minha família, aos meus amigos do A10+, da TV Antena 10. Que tenhamos um ano de muita paz e saúde. Passando aqui pra desejar a você de casa um feliz ano novo. Um próspero 2024, de muitas realizações, de muita saúde. Que, do lado de cá, pro pessoal do jornalismo também, pros meus colegas, que seja um ano aí de grandes realizações. Que estejamos juntos aí em mais 365 dias. Ano novo? Tudo novo? Não! Se você não mudar, nada muda. E nem toda mudança é boa. Então entregue os seus planos nas mãos de Deus e aí sim, você verá mudanças. Que 2024 a gente possa contar com a sua audiência, sua preferência e também o seu carinho. Tanto aqui na TV Antena 10, como também no nosso portal A10+.com. Eu espero que 2024 seja um ano de paz, realizações e sucesso pra todos nós. E você, telespectador aqui da Antena 10, eu te desejo um feliz ano novo. Que seja repleto de coisas boas, muitas bênçãos. Que você realize todos os seus sonhos, que melhore muito a sua vida e continua ligado aqui com a gente, viu? Oi, gente! Eu queria desejar pra vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe, que as nossas famílias sejam repletas de bênção esse ano e só sucesso pra todos nós. Aos nossos telespectadores, a todos os fãs da TV Antena 10, que acompanham a nossa programação diária. Desejo muita paz, muita saúde, respeito, dignidade. Que seja um ano de muitas bênçãos, ó! Beijão! Feliz 2024! Um abraço ao meu povo teresinense, piauiense. Um feliz 2024! Que venha com muita paz, com muita saúde para todos. Um abraço aqui na tela da TV Antena 10. Quero desejar um feliz ano novo para todos nós, muita saúde, paz e tudo de bom. Quero desejar a todos um feliz ano novo, feliz 2024. Que Deus abençoe a você, a sua família e a sua casa. Eu, Francílio Souza e Márcio Corrêa, cinegrafista, desejamos a todos um feliz ano novo. Quero desejar a todos os amigos que estão em casa, vendo essa mensagem da Antena 10, um feliz ano novo, que Deus abençoe. 2024 chegando e nós aqui da TV Antena 10 só temos a desejar um feliz ano novo, com muita prosperidade, muita paz, muito amor, muita empatia na sua vida. Um 2024 abençoado para todos vocês, de muita paz, muito amor, muita saúde, boas notícias, muita prosperidade, que os sonhos de vocês se realizem, sempre. Quero desejar a todo mundo um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz, muito dinheiro no bolso, muita saúde para todo mundo, todas as criacinhas. Valeu, moçada, aquele abraço. Oi, pessoal, Tracy Oliveira aqui do Balanço Geral Manhã. Feliz ano novo para todo mundo que acompanha a nossa programação. Que 2024 venha com tudo, realizações, bênçãos, tudo o que há de melhor para a tua vida. E eu conto com a tua parceria todos os dias, viu? Um beijo no coração de vocês. Galera, que em 2024 tenhamos muita saúde, muitas realizações, que todas as nossas metas sejam alcançadas. Que 2024 seja melhor para todo mundo e para todos nós. Que esse ano de 2024, que venha com muita paz, amor e alegria para todos nós. Oi, amigos, que bom mais um ano chegando, mais uma chance de a gente ser melhor, mais feliz. Portanto, cuide de si e cuide de quem está perto de você. Um beijo. Feliz ano novo a todo mundo que acompanha a TV Antena 10 e aos leitores do portal A10+. Que 2024 seja um ano repleto de muita conquista, de muitas alegrias para todos nós. Desejo um 2024 repleto de muita saúde, realizações, felicidades e muitas bênçãos. Que nós temos um ano novo cheio de paz. Que esse 2024 seja um ano de realizações, paz, amor, sucesso e muita prosperidade para todos nós. Feliz ano novo. Que esse ano de 2024 seja para você um ano de realizações, muita paz e prosperidade. Aqui, o meu recado. Sérgio Aulon, a sua voz junto com a sua TV Antena 10. Desejamos um 2024 de muita paz, saúde e realizações. A toda a família piauiense e a toda a família da TV Antena 10. Que o amor, que a paz, que a sorte, a prosperidade, a saúde nos acompanhem nesse ano que se aproxima. 2024 pode chegar. Oi, gente. Gostaria de desejar um feliz ano novo para todos os telespectadores da TV Antena 10. Especial para a minha família. Estaremos juntos de novo em 2024. Oi, gente. Passando aqui para desejar um feliz ano novo. Que 2024 seja repleto de realizações. E para todos os telespectadores aqui da TV Antena 10. Desejo toda a felicidade do mundo. Em especial para a minha família. Beijos. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer pela audiência nesse ano de 2023. Por toda a companhia, incentivo, a nossa equipe. E queria desejar um feliz ano novo com muita paz e prosperidade em 2024. Alô, galera. Feliz ano novo 2024 com muitas realizações, paz, saúde, alegria. E também, ó, grana no bolso para você, né? Tudo de bom, gente. A gente se encontra com o Balanço Geral em 2024. Valeu!